Anfávia alerta! Chineses invadem a América Latina e ameaçam o Brasil. Insiste na necessidade de rever alíquota zero de imposto de importação. A venda local de veículos eletrificados superou, nesse início de setembro, o total comercializado no ano passado inteiro. A informação é do presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, que destacou participação de 60% de modelos chineses no total dos negócios com elétricos e híbridos realizados este ano. O aumento da participação dos chineses na América Latina tem sido avassaladora. Em uma década, a fatia dos produtos chineses cresceu de 0,4% para 21,2%, enquanto a dos veículos brasileiros baixou de 22,4% para 19,4%. Ou seja, o país asiático já vende mais nos países da região do que o Brasil. O estudo foi divulgado pelo presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, que não descartou a invasão chinesa também no mercado brasileiro se não houver mudanças na atual política que isenta de imposto de importação os veículos elétricos e híbridos vindos de qualquer lugar. Tem de ter um plano de transição. Se não fizer lição de casa, o que aconteceu na América Latina vai acontecer no Brasil. Ninguém segura esta onda, comentou o executivo, admitindo haver ameaça de os chineses invadirem nosso mercado, apesar de sermos o oitavo maior produtor de veículos do mundo. Lima Leite insistiu que a posição da Anfávia é de defesa da produção local com o mesmo nível de competitividade existente em outros países. Se não houver previsibilidade em um cronograma para retomar de forma gradativa a cobrança do imposto de importação para os eletrificados, não haverá interesse em se investir em modelos do gênero fabricados aqui. Na sua avaliação, o fato de o Brasil ter o etanol e investir em tecnologia flex local não é fator decisivo para a invasão dos chineses na região. Eles têm ganhado mercado no mundo todo, incluindo a Europa, e comentou, destacando que os fabricantes europeus também perdem participação na América Latina por causa do avanço dos chineses. Sem citar as chinesas BYD e GWM, que têm batido recordes consecutivos de vendas de eletrificados por aqui, o presidente da Anfávia disse ter clareza de que o Brasil virou foco dos fabricantes do país asiático. A gente não quer impor barreiras, mas não pode haver estímulos que reduzam ainda mais a nossa competitividade.